finalizamos aqui mais uma entrega aqui no bairro Senador Hélio Campos essa aqui é a rua João Alves Rodrigues é isso aí, boa tarde a todos, sejam bem-vindos finalzinho de tarde aqui, quatro e meia quatro e trinta e quatro e trinta e sete da tarde, o salzão ainda aqui tá rachando hoje foi um dia quente, fazia tempo que não esquentava tanto que nem hoje a área corrida para seguir a viagem é isso aí, sejam bem-vindos aí inscrevam no canal diretamente aqui de Boa Vista, Roraima vou sair aqui do Senador vamos ali para o Cambará vou fazer minha rota agora voltando eu fiz ao contrário, eu fiz pela BR eu tinha que passar na loja do Raiá do Sol pegar umas mercadorias e vai lá para o bairro do São Francisco eu fiz essa rota hoje ao contrário e essa aqui é a rua N21, antiga N21, hoje é conhecida como Mesílio de Galdino da Silva área de muito comércio, aqui no bairro Senador, esse pedaço aqui Senador e o Campos que é o maior bairro de Boa Vista pegar as principais aqui e nós vamos lá para o Cambará lá para a rua Jipeão vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui a Rua Nazaré Filgueiras. Aqui já é Silvio Botelho. Nazaré Filgueiras, que é a antiga S4. Essa primeira aqui conta o Senador, Silvio Botelho e a Pintolândia. E a Nova Canaã também. Aqui ela é uma principal. Essa aqui, a N21, a Via de Bravo também é uma principal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já é Pintolândia. Vamos lá. Passar aqui pelo pedaço do Pintolândia. E a Trolí também no Nova Canaã. Vou pegar a Avenida Taide Teilo, que é mais rápido. Eu poderia ir por dentro do Pintolândia. Tem a opção de ir por dentro, mas se eu pegar a Avenida Taide Teilo, eu vou chegar lá mais rápido. Porque essa rua aqui que a gente vai é a Rua Gideão. Ela é paralela com a Avenida Taide Teilo. Então, eu chego mais rápido pela Avenida Ataide. E aí, eu chego mais rápido pela Avenida Taide Teilo. E aí, eu vou pegar a Avenida Taide Teilo. E aí, eu vou pegar a Avenida Taide Teilo. E aí, eu vou pegar a Avenida Taide Teilo. E aí, eu vou pegar a Avenida Taide Teilo. E aí, eu chego mais rápido pela Avenida Taide Teilo. E essa aqui é a Avenida Thaíd de Teiro Essa aqui é uma das principais aqui na cidade de Boa Vida Essa aqui é movimentada Ela vai bater lá no centro Ela se inicia no centro E ela vem subindo pra cá A Avenida Thaíd vai dar 5 horas Daqui a pouco essa aqui tá um trânsito pesado Vai, vem, vem, vai Geralmente ela é bem movimentada Ela vai terminar lá no Cruviana Cruviana não, lá no Laura Moreira Acho que a Laura Moreira tá por aí Aquelas bandas lá Agora eu vou abrir aqui Olha lá Saiu aqui do Canã A gente vai entrar no Cambará Essa rua Gideão, ela tá logo aqui Com a numeração baixo Vou pegar ela por aqui Deixa eu entrar bem aqui Pega ela já por aqui E já é o Cambará Vai do Cambará Essa aqui é a rua Jericó Limpo aqui E essa aqui é a rua Gideão Vou procurar aqui Essa numeração Numeração baixa Tá limpo aqui 5 mil reais Vamos lá A nossa abatacura aqui O canal de esquina Sai dentro por aqui Olha aqui Vem de esquina mesmo Tem gente, tem um cara sentado lá no sul Deu pra ver daqui E é isso aí Se inscreva no canal Fazer aqui mais uma entrega no bairro Cambará Valeu pessoal, um abraço Fiquem com Deus, até a próxima Deixa um like aí, fortalece o nosso meio de canal aí pessoal Valeu Deus abençoe a todos Tá fluido por aqui Agora vamos pro choque Saindo aqui da rua Gideão Vai, Cambará Vai de tarde aqui Sim, 1652 Tá limpo aqui, dá pra seguir viagem Aqui é a Padre Anchieta Padre Anchieta que Ela se inicia aqui E ela vai no sentido satélite Pra trás, é claro Não pra esse lado aqui Que é o início dela Esperando empatir pra gente entrar aqui Tá meio embaçado aqui Cheio de veículos Olha lá Maripou O carro entrou ali Entrou aqui, dá pra me seguir aqui agora Essa aqui é a Mestre Albano Rua Mestre Albano Cambará Ela se inicia lá no Acho que é no Liberdade É Liberdade E ela vem finalizar pra cá Essa rua aqui Passa pelo Liberdade Curiti Asa Branca Termina aqui Nesse bairro aqui Vou entrar bem aqui Porque essa é a numeração 1487 Como tá uma numeração alta Vai entrar bem do lado certo mesmo Da numeração Essa numeração Ela vai dar bem na divisa do bairro Tem uma procura aqui por dentro Já pra me sair do lado certo Do lado do jovem mesmo Senão vou ter que entrar na contramão Eu não pego Descendo pro centro Já quero cair virado Já Sentindo Centro de Boa Vista A gente ainda tem outra pra fazer Lá no São Francisco A gente vai finalizar a entrega Lá no São Francisco Barre São Francisco Tá na rua Sou Souza Júnior E essa rua Que eu estou aqui agora Henrique de Oliveira Gomes Nome dessa rua aqui Vem aqui Vem aqui eu já pego Essa rua bem no final dela aqui Na rua José Francisco E essa aqui é a rua Heraclito Cavalcante Cambará Alimpo aqui Esse cruzamento Eu tenho que tomar cuidado com ele Porque ele é meio remoto O cara passou varado ali E se vem um carro aqui Não dá merda É doido Porque geralmente Quem vem assim Se encontra bem aqui Nossa Tem motorista sem noção Perigo Vou pegar essa rua aqui Por cima José Francisco Ele já sai do lado certo Essa numeração Ela é ímpar E é do lado do Jóquio Ele já sai do lado do Jóquio E ela é bem na divisa Ela divide o Cambará E o Jóquio E o Asa Branca também Essa rua José Francisco Aí Essa mulher Essa aqui José Francisco Vai sair contra essa numeração Aqui 14 Alguma coisa Vai dar por aqui 16 Vem aqui Tá na frente Então Isso Vai dar por aqui Aqui Vai dar bem aqui 14 8 Alguma coisa Chegamos Do lado que eu queria parar Esse lado aqui mesmo Esse lado do Jóquio Clube Já evitam fazer um giro Quando eu sair Já sai direto aqui Já Destino São Francisco Nossa próxima entrega E eu vou ficando por aqui Pessoal Se inscreva aí Deixa um like Fortalece o nosso Humilo de canal E fiquem por aqui Que ainda tem mais outra Rota ainda Que é para Do Aqui do Jóquio Clube Para o bairro São Francisco Nós vamos pegar um trânsito Finalzinho de tarde Pegar um trânsitozinho Daqui lá no São Francisco Aí Vocês vão ver aí Como é que é O trânsito Mais ou menos Daqui de boa vista Não é muito pesado não Pessoal Dá para Fluir bem Valeu Deixa um like aí Fortalece o nosso Meio de canal Fazer aqui mais uma entrega